Fala galera, tudo bem? Maxine Games trazendo pra vocês mais um gameplay de Albion aqui, agora no beta pra vocês, com o nosso personagem bigodudo estiloso ali, que em breve a gente vai se tornar um arqueiro com ele, porque por enquanto ele não tem classe. Dessa vez eu não vou fazer o mago, porque eu já mostrei praticamente tudo que o mago tem pra oferecer pra vocês, e eu quero mostrar as outras classes que o game tem, então a gente vai se tornar um arqueiro estiloso igual o Oliver Queen. Eu tenho um cabelito aqui atrás também, e tá aqui a capa de fundador também. Vale lembrar que o game ainda tá sendo vendido no site, se você quer entrar no beta, você pode comprar pelo link que tá aí na descrição. Vamos entrando aqui, entrando no mundo, e tem muitas mudanças mesmo agora no beta, e eu vou mostrar todas elas pra vocês. Aí, carregou o game, entramos aqui, e a gente tá lá na primeira cidade, vamos abrindo o mapa aqui, aí, tá aqui a primeira cidade, mudou um pouquinho o mapa, e por sinal ele ficou muito maior do que era antes também. A gente tá em Eastern Camp, a cidade que a gente vai é essa daqui de cima, não sei se a gente vai nesse vídeo, né, mas em algum vídeo a gente vai. E tem muita coisa nova mesmo, como eu disse, tem várias dungeons novas, ao todo são 23 dungeons novas pra gente explorar aqui, e tem muitas habilidades novas também, se eu não me engano, ao todo são 10 novas habilidades no combate 2.0, que é o sistema novo que eles colocaram aqui. O sistema de combate tá muito melhor, vocês vão ver isso, e agora ele foca nas habilidades e não nas armas. A progressão do nível de arma diminuiu um pouquinho, pra focar mais o combate nas skills do jogador e das habilidades que ele pode usar. Tem muito búfalo aqui no meio, eles tão lotando aqui, né, não dá nem pra enxergar o NPC ali do banco. Descendo aqui eu já peguei tudo praticamente, que eu preciso pra fazer o arco e a roupa de arqueiro terminar, né, que só falta a bota. Não, eu já fiz a bota também. Só falta o arco então. E coisa que eles fizeram também foi achatar a Destiny Board aqui, achatar como a própria empresa diz, né. Tá bem menor, tem a mesma variedade de antes, mas diminuiu um pouquinho pra aumentar a velocidade de progressão do game. A gente não tem que ficar evoluindo muito mais, então a gente pode ir mais rápido pro PVP e pra a ação do game. Lembrando também que eu posso usar agora os pontos de habilidade aqui pra abrir outros nós secundários, digamos assim, né. Eu tô abrindo aqui, cadê, a árvore de arqueiro, tá aqui, aqui, volta, aí, câmera, do arco. Mas se eu quiser eu posso investir aqui na lança também, com os pontos de habilidade, sem ter que evoluir ela. Isso também ajuda a evoluir mais rápido o nosso personagem. Vamos descendo aqui então. Já tô aqui, vou fazer o meu arco. A coisa que mudou também é que agora eu não preciso mais de prata pra craftar as coisas, eu posso craftar só com os recursos e tem uma chance dos recursos voltarem pra mim também. Então eu vou precisar aqui de 32 madeiras, mas não necessariamente que eu vou usar as 32 madeiras, pode voltar um pouquinho pra mim. Escolhendo a habilidade passiva aqui, ataque speed. Vou escolher isso. Aqui em cima eu não posso mudar. E vamos craftar. Aí, já foi. Voltou algumas madeiras pra mim, como vocês leram ali, né. Vou colocando aqui no arco, no lugar da arma. Depois eu tenho que vender aquela espada ali. Outra coisa que mudou também no craft foi que eu não tenho mais limite de quantos itens eu posso craftar. Eu posso fazer quantos eu quiser por dia. Então estamos aqui com o nosso arqueiro. Vamos ir caçar alguns monstros lá. Eu tenho que matar vários monstros, né. Tá ali embaixo o tanto de fama que eu preciso. Vamos equipando o nosso novo cavalo, cheio de estilo aqui. Aí. Tá aqui pra vocês verem. Bom que eu não preciso fazer flecha, né, com o arqueiro. E aqui eu tô usando a faquinha e o machado, que é o que o arqueiro mais precisa dos recursos, né. A gente vai coletando algumas madeiras ao longo do caminho. Mostrei o mapa pra vocês, né. Eu falei que ele ficou maior, mas não dei uma volta aqui. Tá muito grande mesmo. Dá pra vocês verem ali o minimapa, como tá maior do que no alfa, né. Descendo pra cá. Tem várias rotas de barco nova também. Tem uma guilda atacando a outra ali. E agora eles definiram as áreas PVP direito, né. A verde não tem PVP. A amarela tem PVP. Mas como a gente foi da outra vez, não dropa o item. E a vermelha você perde tudo, né. Se você morrer, você perde tudo. Tem um cara aqui. Vamos descer. Não é pra matar o coelho. Não, ele já ia clicar errado. Ó, o cara já tá matando, pô. Outro arqueiro ali, né. Descendo, vou entrar pra cá. Uma raposa aqui. Vou matar ela. Deixar a habilidade carregar. Enquanto isso, eu vou pegar uma madeira aqui. E agora com o sistema de Premium, eu posso receber mais de uma madeira ali. Como deu pra vocês verem que eu recebo um bônus, né. Clicando aqui na Premium pra vocês verem. 20% mais de pontos de aprendizado. Mais 50% da fama da Destiny Board. Isso acelera as quests também, pra gente evoluir mais rápido. 50% de Silver e Loot. E mais 50% de Gathering. Que como eu disse, eu recebo madeira, Estre ou qualquer coisa que eu pegar. Aqui embaixo tem os bônus adicionais também. Mais 150 de Craft Focus por dia. Eu posso pegar o dobro de coisas na minha fazenda. E o dobro de crescimento dos animais também. Eu pago metade da taxa no Marketing também. Dá pra gente comprar com ouro ou com prata a Premium. Dá pra vocês verem aqui também. E aí, cara. Tudo bom? Agora eu posso convidar alguém pra um duelo também. Tirar um X1 pro cara. Mago. Não mato coelho, pô. Sempre eu clico errado. Vem cá, cara. Quer duelar comigo? Eu posso apostar também, né? Eu aposto, sei lá. Ele vai fugir, né? Eu não consegui falar com ele. Posso duelar com esse outro arqueiro aqui. É uma arqueira, no caso, né? Duelar? Sei lá. Tentar alguma coisa, né? Talvez eu morra pra ela. Vou pôr sem prata aqui. Como eu vou saber se ela aceita? Nunca fiz isso. Não quis? Como se é chata, mulher. Tirinho. Usando a primeira habilidade ali. Matamos, pegando a pele dela. A primeira habilidade aqui, ela dá mais dano. E a segunda habilidade, eu aumento o meu movimento como buff ali também, ao atacar. Mais um coelho ali, cuidado. Pra mim não clicar errado, né? Tem outra raposa morta aqui. Eu vou pegar a pele dela também. Alguém deixou aqui, né? Pra mim é útil. Minha capa já tá quebrando. Isso tá muito bizarro, porque eu acabei de consertar ela e eleva um golpe. Ela já tá quebrando. Eu vou guardar ela. Com medo de perder, né? Não quero perder, não. Quem é você, cara? Um mago? Quer duelar comigo, mago? Vem cá. Ah, aposta logo antes que ele foge. Thor começou a berrar, que nem um maluco. Vem cá, cara. Duela comigo. Não é você, Cortana, que é pra duelar comigo. Oh, ele aceitou. Vamos lá. Duelando em 7, 6... Calma aí, cara. O cara já tá jogando magia em mim. Nem começou o duelo. Tem a área do duelo aqui. Vamos lá. Uh! Ele me pôs fogo. Tiro nele. Droga, eu vou morrer. Eu acho. Caramba, o mago é forte. Morri. Ele ganhou a prata que eu apostei, né? Levantando. Aí. Então tá. Valeu por mostrar isso no vídeo, cara. Isso mostra que o mago é realmente implacável, porque eu não consegui matar ele com o meu arquivo. Vamos ir naquela masmorra que tá ali embaixo. Ver se é uma masmorra diferente, né? Não é pra matar o coelho, pô. Não consigo descer aqui. Tenho que dar uma volta. Ver se é alguma masmorra diferente das que a gente já entrou, né? E se não for, a gente pega bastante coisa lá também. Caramba, como eu desço aqui. Tenho que dar uma volta no mapa. Agora nos mapas PVP tem uns baús também que aparecem do nada no mapa pra atiçar a competição, né? Então você tem que ficar pegando o baú por 3 minutos sem ninguém te atacar pra conseguir. Mas vem recursos muito bons nele. Tem outro arqueiro aqui. Eu não vou pedir duelo com ele não, porque ele é mais forte que eu. Tem alguém me atacando. Uh! Tem muita gente aqui. Cara, quer vir na parte comigo? Parte, ele já tá em parte. Tá. Não sei se é uma boa fazer isso que eu tô querendo agora, né? Eu não tô com um nível muito alto. Mas vamos lá, vamos arriscar. Ajuda aí, cara. Morra. Aí. 184 de prata ele me deu. Oh, matei o coelho de novo. Que droga. Tem outro cara ali. Vamos matar ele antes que ele vê a gente. Buff. Eu posso me curar ali apertando R, né? Que é exatamente o que eu vou fazer assim que eu sair do combate. Não mato o coelho, pô! Ae, me curando pra gente entrar na dungeon. Por sinal, agora no beta já dá pra jogar com o Android também. Se vocês baixarem lá no site, dá pra jogar pelo celular. Tem gente falando que é muito show jogar pelo celular e eu ainda não testei. Depois do arqueiro eu posso evoluir pra um mago na natureza, né? Também. Olha, o cara se curou, safado. Morre. É exatamente o que o mago da natureza faz. Que é aquele cara ali, eu matei ele. Ele era da natureza. Ele se cura, cura os outros e... Faz armadilha. Morre, cara. Ae. Quantas vezes eu falei pra eu não matar o coelho nesse vídeo, né? Quantos coelhos morreram acidentalmente? Faz um cara ali. Estamos ganhando bastante fama aqui. Caramba. Estou perdendo bastante vida também. Droga. Please. Morri. Caramba. 30 segundos pra levantar. Minha durabilidade das botas já era ali. Eu não vi minha vida antes de atacar, né? Ae. Levantamos. Pegando a prata que eu tinha perdido aqui da durabilidade. A durabilidade meio esquisita, enrolou a língua. Me curar aqui. Ah, Cortana. Cortana é muito intrometida. Ae. Curou. Vamos lá tentar matar aqueles caras de novo. São dois magos ali, né? Parece que um morreu. Tem prata ali no chão. Acho que eu matei um e não vi. Caramba, usei a magia e ele estava com escudo, né? Não foi uma boa. 21 de vida você está, cara. Morre logo. Ae. Prata. Mais prata aqui. Tem que ter cuidado com essa bota aí. E está aqui a caverna, então. Vamos entrar. Ae, entramos. Não sei se essa é diferente das que a gente já tinha visto, né? Vamos lá. Bandido. 110 de dano. Muito bom. Ah. Me curar de novo. Sair do combate. Ae. Vida cheia. Matar um outro arqueiro aqui. Morre. Um tiro, metade da vida dele, né? Vocês estão muito fraquinhos, pô. Mais um cara aqui. Um mago. Um mago. Mago tem mania de fazer escudo, né? Fora, cara. Depois fogo. É, o mago é complicado de matar. Tira esse escudo, pô. Ae. Morre, cara. Tenho que ficar de olho na durabilidade dos meus outros itens ali, né? Acho que minha armadura já era. Está tudo vermelho. Morre. Ae. Mais. 180 de fama. Eu preciso pegar algumas madeiras extras, né? A gente está quase completando ali também. Está quase quebrando. Mago ali. Vamos matar ele. Tem que matar o mago sozinho. Senão é muito chato. Olha lá. Ele vai fazer escudo. Vai fora, cara. Fazer você tirar esse escudo. Ele atira na parede, né? Que lindo. Eu não consigo. Teste. Morre. Caramba, é muito difícil. Vamos pedir. Hoje, antes que eles me peguem, vai ser difícil de ir embora agora. Esperar juntar aqui a vida. Eu não posso nem usar o cavalo, né? Que ele está sem nada de durabilidade. Sinto saudade da minha ilha e das minhas galinhas também. Por sinal, eu tenho vários upgrades novos para a ilha também. A gente pode contratar NPCs para trabalhar nela também. Vamos lá. Morrer? Não vai ter jeito, né? Eu vou morrer várias vezes no caminho. Principalmente para sair daqui. Eu disse. Corre. Invulnerabilidade. Ah, falei tudo errado. Invulnerabilidade. Aproveitando o player aqui. Subindo. Nem sei para onde eu estou indo. Tenho que dar a volta de novo. Por onde eu desci. Uh, estamos quase lá. Sai fora, cara. Subi. Prepare to die. Não vai ter jeito, né? Ele vai conseguir me matar mesmo. Sai, cara. Aí, chegamos na estrada, pelo menos. Vamos lá. Correndo. Agora, pelo menos, a gente está chegando na cidade. Vamos reparar tudo. Conseguimos bastante fama. E vamos pegar algumas madeiras, depois que eu reparar o machado, para completar a quest ali do Twin Gathering. Chegamos aqui. Será que eu consigo duelar com alguém aqui na cidade? Que não seja um mago, né? Bom que esses equipamentos de tiro 1 são tudo barato, né? Pelo menos, eu nem estou pagando nada neles. Tem que parar a espada para vender. A capa. A capa eu pago um pouquinho. Não sei por que a capa está quebrando tão rápido. Cavalo. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Tem um quase guerreiro aqui. Vem cá, cara. Quer duelar comigo? Te dou 100 prata. Aê. 100. Vem cá, cara. Pode não? Não quis? Vamos lá pegar madeira, então. Se a gente achar alguém fácil de duelar, né? A gente convida. O quê? Madeira. Tem um mago passando ali. Não vou convidar ele para um duelo. Madeira. Matar mais alguma raposa para pegar mais pele, que madeira eu já tenho um monte. E aí, guerreiro? Vem cá. Deixa eu inspecionar você primeiro. Tier 2 já. Mais forte do que eu, de todo jeito. Morre, raposa. Aê. Pegando a pele. Aê. Conseguimos. Evoluímos. Twin Gathering. Agora eu posso usar um machado de Tier 2. Aê. Vamos refinar isso daqui. E enquanto eu refino, eu me despeço de vocês, então. Já que eu acho que eu não vou achar ninguém para duelar com a gente sem ser aquele mago. Mas pelo menos deu para mostrar o sistema para vocês. E no próximo vídeo, a gente vai para outra cidade e compra mais uma ilha para a gente. E se você gostou desse vídeo e quer mais Albion aqui no canal, deixa aí o seu gostei, seu favorito. Se inscreva no canal agora, se você ainda não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. Tem um cara aqui. Pera aí. Vem cá, cara. Duela comigo. Vem cá, cara. Pô. O povo ou não aceita ou me mata, né? Sacanagem. Enfim, siga também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima!